Quero ver vocês que a palestra é mais alta, hein? Quero ver vocês que a palestra é mais alta, hein? Quero visitar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos Mas não vou imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia Eu não faço e me defendo de você, mas eu vou em seu pé Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu levo Mas a verdade é que eu sou doido por você E tenho medo de pensar em que eu estou em suas mãos Quero ver vocês que a palestra é mais alta, hein? Quero ver vocês que a palestra é mais alta, hein? Vamos, chega de mentira, de negar o meu respeito Eu te quero mais de tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim Eu só quero ouvir você dizer que sim Se é verdade que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Se é verdade que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu não faço e me defendo de você Mas depois eu levo você dizer que sim E ainda você pensa muito em que eu estou em suas mãos Mas depois eu levo você dizer que sim Mas depois eu levo você dizer que sim A fortuna é que eu sei que não te quero Eu te quero na minha parede Sem poder na minha perfeita Eu te quero mais que tudo Eu te sinto no teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Eu quero ouvir você desistir Diz que é verdade Diz que é saudade Já ainda você quer viver em mim Diz que é verdade Diz que é saudade Já ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Diz que é saudade Já ainda você quer viver Diz que é verdade Diz que é verdade Diz que é saudade Diz que é saudade Já ainda você quer viver Amém